A CIDADE NO BRASIL Máscaras, luvas, o que estiver esterilizado Obrigado! Se queres agradecer, não morras! Oh meu Deus! Ele sobrevive, mas tem de descansar Ei! Não te levantes! A tia! Disseram que pode partir a qualquer instante Onde é que vais? Tenho de encontrar o Otto! Ele tem o antídoto! Não sei se eu consigo derrotar Talvez não consigas Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter O quê? Ele ajudou a criar os braços, lembras-te? Se alguém pode encontrar uma fraqueza, é ele Força campeão! Ok Não, não é este Talvez esteja este Não Ah, ah A MJ tem razão Eu construí a interface neural Também a posso destruir Deve haver algo no laboratório Que possa usar A MJ tem razão 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 Atenção, a gente está no ar! Continua a disparar! Finalmente! Atenção, a gente está no ar! Atenção, a gente está no ar! A velha Alma Mater e a criadora dos meus empréstimos estudantis! Atenção, a gente está no ar! Espero que ninguém me veja a fazer isto! Atenção, a gente está no ar! Atenção, a gente está no ar! Atenção, a gente está no ar! Unidades alerta! Há relato de assalto a um veículo blindado! Solicita-se agentes em Hudson Tower! Pergunta sincera! Não receberam amor suficiente quando eram demónios bebés? O papai era frio? A mamãe era ausente? Choravam a noite toda? E aí? Atenção e bloqueia de acudição? A quarterback. A stretra da área! Apenas, a gente está chegando a um jovem. O que é isso que faz? Apenas, a gente está retratando por isso! Apenas, ele é um caa! Um problema! O que é isso que você faz? Vamos lá. A porta não a abre! Vou já! A porta... Presta, por favor! Aqueles homens poderiam ter morrido. Tenho de deter os demónios antes que haja mais mortes. Um ludo. Unidades locais, recebemos relatos de assaltos na zona. Avancem para Chelsea enquanto antes. A porta não. Tchau! Tchau! Quem quer uma foto? Oh não! Spider-Man! Vá lá, Spidey! Tu consegues! É isso, Spidey! Tchau! Tchau! Todo ladrão de meia tigela quer ser o próximo Wilson Fisk. Bem, eles vão ter todos o mesmo destino. Peter, estou com a May. Ela está mal. Tens de trazer o antídoto numa hora. Parece ser o mesmo método do tipo das bombas. Mas desta vez está a usar um drone para colocar câmaras pela cidade. É melhor apanhar as câmaras e destruir o drone. Tenho de seguir o drone! Esta câmara é muito avançada. Esta câmara é muito avançada. Tchau! 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 Agora já posso apanhar o de... Podia ter sido melhor! Nada mal. És habilidoso. Eu também sou habilidoso. Sempre detestei chamadas automáticas Pelo menos já não têm as câmaras É um belo enquadramento Desta é a parte Junta-te a nós das sombras Vou chamar-lhe uma ambulância Espero que o consigam ajudar Peter, estou com a mãe Ela está mal Tens de trazer o antídoto numa hora E se não conseguires Então tens de vir para aqui E se não conseguirem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.